Pessoal, vamos falar um pouquinho de cachorro ofegante? Que é bem importante a gente lembrar que... Se você ficar desse jeito durante 3 a 5 minutos, você mesmo vai desmaiar. Então vamos olhar para o nosso amiguinho que ele pode estar precisando de atenção com esse tipo de respiração. Vamos lembrar que o cachorro troca calor através da respiração, que ele não sua. Então é bem importante a gente lembrar que o cachorro ficar ofegante é normal, principalmente quando ele está no sol ou dentro de um apartamento que está muito quente. É normal ele ficar ofegante, porém, ele não está babando intensamente, ele não está com a língua roxa e ele não está mórbido, quase desmaiando. Você chama ele e ele, mesmo ofegante, ele está alerta. Então o que vai diferenciar para a gente o ofegante normal do ofegante doente é o estado de consciência do nosso paciente. Se você consegue chamar ele e ele responde a chamado, isso é fantástico. A gente tem que ter consciência, pessoal, pelo amor de Deus, que quando a gente vai passear com o cachorro, se a gente estiver no sol, de meio dia, com calor na patinha, a gente sabe que eles vão passar mal, principalmente os animais de pelo longo. Então quando você está andando com o seu cachorro de bicicleta ou a pé e o teu cachorro está lá atrás na coleira, ele está fazendo o maior esforço do mundo para vir atrás de você, ele está te falando, eu estou passando mal. Ah, é preguiça. Não é preguiça não, ele está passando mal. Geralmente ele já está com a língua no joelho e babando bastante. Pega esse cachorro, enfia embaixo do chuveirinho, dá um banho de água gelada nele, tem aquelas coleirinhas que a gente consegue colocar para refrescar esses animais. Enfim, tem uma série de possibilidades para a gente entender esse ofegante para não virar uma intermação, por exemplo, que é uma doença muito grave e começa com a respiração ofegante, certo? Agora, quando a gente está falando de um paciente doente, que ele está ofegante, a gente pode estar falando de problema respiratório, problema cardíaco. Então quando o cachorro tem uma condição dentro do tórax que está difícil do pulmão expandir ou do coração bater, ele fica ofegante. Normalmente ele coloca a patinha para frente, a gente chama isso de posição ortopneica. Ele coloca as duas patinhas esticadas e coloca o tórax para frente, estica o pescoço para que essa região fique o mais aberta possível, puxando o ar. Porque por mais que ele tente respirar, como ele tem uma condição dentro do tórax que está impedindo a expansão do pulmão, ele não consegue receber esse oxigênio. Então esse paciente é um paciente que tem o nível de consciência alterado. Quando você chama ele, ele não vai te atender, porque ou ele te atende ou ele respira. Ele está realmente passando mal. Então quando a gente está em um ambiente fresco, ar-condicionado ligado, ele está bem e a gente está vendo que ele não está respirando bem, podemos estar falando de edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, que pode gerar o edema pulmonar. A gente pode estar falando de pneumonia, pode estar falando de câncer dentro do tórax, a gente pode estar falando de líquido entre as pleuras que a gente está falando de efusão. Tem uma série de condições, ou seja, não tem uma receita pronta para um paciente que está ofegante. Se você está em dúvida, coloca ele no ar-condicionado, deixa ele no maior conforto possível, tira ele do calor, põe ele no ar-condicionado e vê se ele relaxa. Não faz, não tenta pegar água em seringa e colocar na boca dele para ele tomar, porque ele não vai engolir, ele está lutando para respirar. E para ele engolir, ele tem que usar a língua, que está participando daquela situação ofegante. Então não tenta colocar água, gema de ovo, chá não sei das quantas, enfim. Se você colocar ele em uma situação confortável, dá um banho, se ele estiver quente, dá um banho, refresca ele, põe o ar-condicionado e ele não está bem, ele não ficou melhor, você tem que levar ele para o veterinário, certo? Se ele estiver quente, com febre, não coloca ele no ar-condicionado, não coloca ele no banho refrescante, porque ele pode estar ofegante por uma doença infecciosa. Na dúvida, pessoal, procura o veterinário. Não sai fazendo receita de internet, não sai fazendo chás e remédios midabolantes, porque eles podem acabar tendo uma condição muito mais complicada. Então como que a gente vai diferenciar esses pacientes ofegantes? Se ele tem sistema nervoso central, se ele tem consciência ativada, ele está ofegante, ele está respondendo o teu chamado e é de pronto, não é? Assim, pensando se vai responder, é na hora, é porque ele provavelmente está com calor, certo? Se ele não responde o teu chamado e está passando muito mal, pega esse cachorro e corre. Tá ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!